Tive um dia de tristeza nessa semana passada Por ver um sábia cantando numa árvore copada Cantava de tardezinha e também de madrugada O seu cantar era triste e me fez a lembrar uma toada Chorando de sentimento me veio no pensamento A primeira namorada Tempo feliz foi aquele Nós era ainda criança Parecia um oceano Depois que vem a bolança Hoje eu vivo aqui de triste Só guardo como lembrança Aqueles lábios de rosa Que era minha esperança Pra mim tudo está mudado Só na sombra Do passado passado Eu vejo o dia da infância Não me esqueço do jardim Onde nós te conhecemos O meu coração batia O meu coração batia Porque eu bem compreendia O nosso amor Eu estava nascer Era uma mocinha pobre Morava lá no interior Eu também não era rico Mas era trabalhador Quando foi um certo dia Chegava um portador Dizendo que ela casava o destino traidor Empada do teu desprezo Me aventura se desejo Com esse teu novo amor